Só pra ver se o microfone vai pegar com a tua mão assim, pode parar? Foi. Seguinte, fala aí galera, beleza? Eu sou o Cássio aqui da Ponto B e o que eu vou passar pra vocês hoje? Acho que a primeira coisa que você tem que aprender no parkour a coisa mais importante que você tem que saber antes de você começar o parkour ou você que já começou, se você não sabe isso, já tá atrasado, você tem que saber é por isso que a gente descobre se o cara é um bom praticante de parkour ou se não é, tá bom? O que a gente vai aprender hoje? Aterrissagem, princípio básico, landing do parkour Beleza? Então vamos lá. Primeira regra, cara, que a gente tem que ter em mente a gente, no parkour, apesar de a gente envolver muitos saltos e ter muito impacto a gente usa as técnicas pra reduzir esse impacto pra que esse impacto do parkour, ele não agrida o nosso corpo, beleza? Então, considerando isso, a primeira regra que a gente vai aprender sempre e vai tentar colocar em prática agora, é a partir da aterrissagem Vamos pensar assim, ó, se eu chego no meu pé, você pode fazer até o teste na tua casa salta uma vez e caia com o pé inteiro no chão depois salta uma vez e caia com a pontinha do pé aqui, assim Então é sempre com a parte da frente do pé que a gente faz a aterrissagem, beleza? Então toda a aterrissagem do parkour é com essa meia ponta dos pés aqui com a parte da frente Então vamos pegar assim, ó, um lugar baixinho, pode ser um degrau, uma escada qualquer lugar assim e treine algumas vezes então você vai primeiro focar em chegar com a parte da frente do pé, beleza? Às vezes você vai começar a sentir que mesmo com a parte da frente do pé você sente um pouco de impacto ainda, certo? Um pouquinho você sempre vai sentir mas se ainda está pesado, você está sentindo aquela carga do salto é porque não é só a ponta do pé A ponta do pé é o item 1, primeira parte da aterrissagem, certo? A segunda parte, isso leva bastante tempo às vezes para você desenvolver por isso que precisa treinar muito, repetir muito e fortalecer teu corpo para que você consiga ter essa noção É como você vai usar as outras articulações Então, cheguei na parte da frente do pé eu já tenho uma transição de força aqui, reduzindo o impacto então eu já vou ter menos impacto no restante do corpo porque minha musculatura está trabalhando para tirar um pouco esse peso, certo? O tornozeiro A segunda parte é flexionar um pouquinho as pernas E tem dois erros muito comuns da galera na hora de aprender a aterrissagem, aprender o landing o primeiro é o cara segura demais então ele sabe que vai ter uma carga, vai ter impacto e ele chega forçando contra o chão então você não pode chegar na ponta do pé, mas empurrando o chão lá vou fazer uma vez aqui empurrei o chão, eu cheguei na pontinha do pé mas foi pesado a gente vai falar bastante no parkour assim pô, chegou pesado no movimento, chegou pesado naquela precisão por isso chegou empurrando o chão pelo contrário, a gravidade está me empurrando para baixo já então eu vou ter que tentar tirar um pouco desse peso, beleza? então o que eu vou fazer? eu vou frear esse movimento então nesse eu vou tirar um pouco dessa carga, beleza? então o primeiro erro na verdade são três erros principais primeiro, chegar com o pé inteiro ou bater o calcanhar no chão não, sempre pontinha do pé, certo? segundo erro é chegar empurrando o chão mesmo com a ponta do pé, empurrar o chão na hora da queda não, você vai frear o movimento e o terceiro erro, que daí é o outro extremo que você chega e solta o peso todo relaxa o corpo todo, certo? qual que é a ideia? você vai usar a musculatura só que você vai, que nem eu falei vai frear esse movimento na aterrissagem só que você tem que frear ele com a musculatura ativa então você vai tentar tirar a carga e ir forçando a musculatura não vai relaxar totalmente lá você está explorando muito a angulação articular aqui do teu joelho, quadril e não está segurando o impacto a ideia é fazer com que a musculatura segure esse impacto então vamos fazer algumas repetições um termômetro bem legal que vocês podem usar para aterrissagem é o barulho então quanto mais barulho, mais impacto está fazendo quanto menos barulho, menos impacto então vai repetindo lá tentando tirar o impacto tentando tirar a carga e repete várias vezes eu vou passar também alguns exercícios para vocês para vocês fortalecerem o tornozelo que vai ajudar no teu corpo, na tua cabeça a entender o tempo que leva para você conseguir aterrissar beleza? então vamos lá os três exercícios para ajudar vocês a melhorarem a aterrissagem tranquilo? o primeiro deles é o panturrilho aqui que é a phrase então vocês vão descer totalmente abaixar um lugar melhor aqui ó você pode fazer isso num degrau de escada num corrimão, qualquer lugar pega um apoio que fica mais fácil então abaixou lá subiu totalmente desceu controlando subiu totalmente façam séries de 20 a 30 repetições ganhar resistência na musculatura conseguir estabilizar bem o tornozelo beleza? segundo exercício vamos lá soltar a corda soltar a corda quem tiver uma cordinha usa a cordinha para soltar ficando lá bem na aterrissagem percebam que a parte do pé que pisa no chão é bem a parte que a gente precisa na aterrissagem se não tiver corda faz alguns saltinhos na ponta do pé lá mesmo beleza? só os saltinhos já vai ajudar você a desenvolver essa própria percepção também e essa reatividade no sol tranquilo? e no final o próprio landing então treinar as descidas treinar a aterrissagem o teu corpo sentindo é comum a gente pensar ah, então eu preciso de impacto certo? para treinar a queda então eu vou subir num lugar alto e ficar me jogando pense assim quanto mais alto o lugar maior a carga maior o peso que você vai ter que aguentar se você está aprendendo não faz sentido nenhum que cada erro que você está cometendo está danificando o teu corpo então assim formou um degrau um degrau de escada qualquer lugarzinho mais baixo você faz algumas repetições de aterrissagem sempre reduzindo bem o impacto pegou bem aqui sobe um pouquinho leva um mês às vezes anos para você desenvolver força para conseguir fazer saltos de lugares maiores fechou?